Então, chegamos agora ao nosso quarto e último tópico desta apresentação, que é o encaminhamento generalizado e SDM. Então, como nós vimos, a maneira tradicional de fazer roteamento é usando roteadores que têm toda a funcionalidade neles próprios. Eles mesmos calculam as rotas e montam as suas tabelas de encaminhamento, com base em informações que eles recebem de outros roteadores próximos. Mas existe uma tendência atual de cada vez mais existirem algumas caixas que fazem o encaminhamento de uma forma diferente. Que usam lá um controlador de roteamento logicamente centralizado, que faz todo o plano de controle. E aí você tem equipamentos que ficam fazendo apenas o plano de dados. Eles recebem as tabelas e fazem apenas o encaminhamento. E, além disso, no roteamento tradicional usa-se somente o endereço de destino para definir qual que é a rota pela qual um pacote vai seguir. Enquanto que no encaminhamento generalizado, você tem o encaminhamento podendo se basear em várias informações de cabeçalho. Não só da camada de rede, mas de outras camadas também. Então, essa é uma tendência que está cada vez mais se difundindo. Então, é importante a gente ver como isso funciona também. Bem, esses roteadores que fazem esse tipo de coisa, muitas vezes nem são chamados propriamente de roteadores, mas de comutadores de pacotes. Porque eles fazem tarefas além daquela que um roteador pode fazer. Na verdade, eles fazem tarefas tanto de switches quanto de roteadores e além. Porque ele consegue fazer isso de uma maneira mais geral. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, como eu falei, tem um controlador logicamente centralizado. Pode ser um servidor localizado remotamente. Que tem as informações aí de vários dos seus equipamentos. Ele recebe essas informações, calcula as rotas centralizadamente. E distribui, então, as tabelas de fluxo locais que contam aí com cabeçalhos, contadores, ações, como a gente vai ver a seguir. Então, agora vamos falar um pouco do OpenFlow, que é um padrão de abstração de plano de dados. E está sendo bastante utilizado. Então, existe o conceito de fluxo, que é definido por campos do cabeçalho. E o encaminhamento generalizado, que são regras simples de manipulação de pacotes. Então, a ideia é que você tenha um padrão. Um padrão que combina valores em campos de cabeçalho do pacote. E você tem ações para pacotes que combinam com esse padrão. Quais são as ações? Então, você vai pegar lá, campos do cabeçalho, e vai ver se existe uma combinação, um match. Se essa combinação ocorre, você pode tomar algumas ações que vão ser descritas aí. Que são derrubar o pacote. Derrubar é excluir o pacote. É eliminar o pacote e não encaminhar o pacote. Vem do inglês drop. Encaminhar, que é mandar o pacote para frente, em alguma das entradas aí, né? Exceto por onde ele veio. Você pode encaminhar o pacote por uma ou mais saídas desse equipamento. Você pode modificar o pacote que deu o match, tá? Você pode modificar algum campo dos cabeçalhos dele. Ou você pode enviar esse pacote que deu o match para o controlador, tá? Para o controlador remoto. Então, em alguns casos, você pode mandar para o controlador. E o controlador é que vai, né? Ou não fazer nada, ou vai criar novas regras para atender esse pacote. Ou vai devolver esse pacote com uma instrução, ó. Encaminha, pode encaminhar esse pacote. Enfim, ele vai enviar para o controlador, para o controlador fazer alguma análise adicional e tomar providências, tá? Então, eventualmente, ele pode criar novas regras e tudo mais. Existe a questão da prioridade, porque se você... Você pode acontecer de dar mais do que um match. E aí você tem qual que é a regra prioritária. Se tiver mais do que um padrão que combina com aquele pacote, você vai falar a prioridade é para esse primeiro padrão, por exemplo. Não execute os demais. E você tem contadores que podem ser utilizados também para tomar decisões, como a quantidade de bytes e a quantidade de pacotes que já atenderam a um determinado padrão, por exemplo. Então, é dessa forma que vai ser feito o encaminhamento de maneira generalizada. Você combina com o padrão, toma uma ação com base em prioridades. Então, aqui você tem a tabela de fluxo em um roteador, que é computada e distribuída pelo controlador. E essa tabela é que vai definir as regras de combinação mais ação dos roteadores. Então, é o match plus action. Combinação mais ação é o princípio de funcionamento do OpenFlow. Aqui temos alguns exemplos dessas regras que podem fazer o uso de wildcards. Então, por exemplo, se a origem, se o endereço IP de origem começa com 1.2 e o de destino com 3.4.5, então eu vou derrubar esse pacote. Eu vou eliminá-lo, não vou encaminhá-lo. Se a origem for qualquer coisa e o destino for 3.4, ponto alguma coisa, eu vou encaminhar esse pacote na saída 2. E se a origem for 10.1.2.3 e o destino for qualquer coisa, eu vou enviar esse pacote para o controlador. Então, aqui temos três exemplos de regras simples que podem ser programadas, então, em um desses equipamentos. Então, o padrão da tabela de fluxos de entrada do OpenFlow é montado da seguinte forma. Você vai ter uma regra, uma ação e você vai ter estatísticas. A regra é o que você vai usar para verificar o padrão, para ver se dá algum match. Nessa regra, você pode usar campos de várias camadas do TCPIP, do modelo TCPIP, da camada em laço, da camada em rede, da camada em transporte. Então, por isso que a gente não pode dizer que esse tipo de modelo... Aqui existe uma... O modelo de camadas aqui não existe, na verdade. Você está verificando várias camadas ao mesmo tempo. Então, a questão do uso de camadas nesse tipo de equipamento acaba ficando em segundo plano, porque ele olha todas as camadas, da enlace até a de transporte. Então, aqui você tem não todos os campos, porque tem alguns que não têm informação que é relevante para o encaminhamento. Então, você tem campos selecionados. Esse tipo de equipamento, em geral, seleciona alguns campos principais com os quais você pode trabalhar para poder fazer as suas regras. Então, aqui temos a porta do switch. Aqui, a gente ainda não viu a camada de enlace, mas basicamente isso aqui é um ID de VLAN, que seria uma LAN virtual. A gente pode montar isso dentro de LANs para evitar que pacotes que sejam enviados por broadcast sejam encaminhados para a rede inteira. Você segmenta uma LAN dessa forma. Você tem o endereço MAC, que é o endereço da camada de rede de origem e de destino, nas redes de Ethernet, Wi-Fi. Você tem o tipo, o Ethernet type, é um campo que vai dizer quem está na camada de cima, se é um pacote IP, se é um pacote ARC, etc. Aí você tem os campos da camada de rede, como IP de origem, IP de destino. Esse IP proto é o protocolo da camada de cima, se vai ser um TCP, um UDP, etc. Também é importante verificar. E daí você pode ver também, dentro da carga da rede, você tem o pacote da camada de transporte. E aí você pode ver a porta de origem, porta de destino. Então, esse tipo de equipamento, ele costuma ter acesso, ele vai abrir, ele pega lá o quadro, mas ele pega a carga do quadro, acha o pacote de rede, abre a carga de rede, pega o pacote de transporte, e pode pegar o de aplicação também, se for o caso. Então, você escolhe aqui os campos que você quer usar e faz o encaminhamento dessa forma. E aí você tem as ações, que consistem em enviar um pacote para uma determinada porta, ou encapsular, encaminhar esse pacote para o controlador, para o controlador fazer algum tipo de processamento. Ou você derruba o pacote, não encaminha, ou envia para o pipeline de processamento normal. E você pode também modificar campos. Caso o NAT, por exemplo, uma caixa dessa pode incluir um NAT que vai lá e vai trocar IP de origem, IP de destino, port de origem, port de destino. Então, esse é um equipamento generalizado. Ele pode atuar com o roteador, como o switch, como o NAT, com uma série de coisas. E você consegue fazer isso através das regras de ações. E você tem estatísticas que são lá os contadores de pacotes e bytes, por exemplo, que combinaram com cada regra. E aqui temos, então, alguns exemplos de regras de encaminhamento. Então, por exemplo, você pode ter um encaminhamento baseado em destino. Então, você usa o wildcard aqui para a maioria dos campos e coloca só o destino aqui como sendo, se for o destinatário IP 5.1.1.6.0.8, você vai encaminhar para a porta 6. Então, essa regra está dizendo basicamente isso. Qualquer pacote que tenha isso aqui, esse IP como destino, vai para a porta 6. Então, isso é encaminhamento baseado em destino. Ah, eu posso usar também uma regra para fazer firewall. Como que eu faço isso? Ah, por exemplo, eu quero bloquear, não encaminhar, qualquer datagrama que vai para a porta TCP número 22. Porta normalmente usada para SSH. Então, eu crio lá uma regra aqui, os outros campos tudo com wildcard, e se a porta TCP for a porta 22, eu vou dar um drop nesse pacote, vou derrubar esse pacote. Também posso fazer uma regra baseada em IP de origem. Eu não quero encaminhar datagramas que venham do IP 128.119.1.1. Então, eu vou lá, crio uma regra, deixo tudo com wildcard, menos aqui a origem, coloco o IP que eu quero bloquear, e coloco um drop aqui. Então, vou bloquear tudo que venha desse IP. Também posso fazer o encaminhamento baseado em destino da camada 2, para atuar como switch. Não vou usar o IP, vou usar o endereço MAC. Tudo que tem como origem o MAC 22, A7, 23, 11, E1, 0, 2, eu vou encaminhar na porta 3. Então, todo o quadro que chegar para esse MAC vai ser encaminhado para a porta 3. Então, através desse modelo de combinação mais ação, Match plus Action, do OpenFlow, você consegue unificar diferentes tipos de serviços. Por exemplo, você pode fazer o serviço de roteador. Se você combina o prefixo IP de destino mais longo, e coloca como ação o encaminhamento por um enlace, você está fazendo o papel de roteador. Você pode fazer o papel de um switch, você pode combinar o endereço MAC de destino, e a ação pode ser um encaminhamento, ou uma inundação, um broadcast. Nesse caso, você está fazendo o papel de switch. Você também pode fazer o papel de firewall. Se você combinar endereço IP, número de porta, TCP, UDP, e tiver ações de permitir ou negar esse pacote, você vai estar fazendo o papel de um firewall. E, por fim, você também pode fazer a função de NAT. Se você combina o endereço IP e uma porta, você vai e reescreve o endereço IP e a porta. Nesse caso, você está fazendo a função de NAT. Então, um único equipamento aí pode ser configurado para fazer a funcionalidade de vários outros. Então, aqui temos o exemplo de uma rede usando o OpenFlow. e temos, então, seis hospedeiros aqui, H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E temos três comutadores de pacote, S1, S2 e S3. Todos eles são controlados por um controlador OpenFlow, que vai, então, enviar aqui as tabelas de combinação mais ação para eles. Então, nesse exemplo, os datagramas dos hospedeiros H5 e H6 devem ser enviados para H3 ou H4 via S1 e de lá para o S2. Então, vamos ver as regras aqui que são construídas. Então, se o IP de origem é 10.3, ponto alguma coisa, e o destino é 10.2, ponto alguma coisa, eu vou encaminhar na saída 3. Aqui no S1, eu tenho uma regra aqui, se a porta de ingresso é 1, essa porta aqui, e o IP de origem é 10.3, ponto alguma coisa, e o destino é 10.2, ponto alguma coisa, eu vou encaminhar na porta 4. E aqui no S2, eu vou ter uma regra aqui, se a porta de ingresso é 2, e se o IP de destino é 10.2, ponto 0, ponto 3, eu vou encaminhar na porta 3, que é onde está o H3. E se for a porta de ingresso é 2, e o IP de destino 10.2, ponto 0, ponto 4, eu vou encaminhar na porta 4, que é onde está o H4. Então, esse é um exemplo. Aqui o controlador é que está enviando essas tabelas para cada um deles aqui, e coordenando, então, o roteamento para que os pacotes que venham desses IPs aqui, 10.3, sejam encaminhados nessa direção, e chegando aqui, eles vão ser distribuídos aqui para o 4 e para o 3. Ok? Então, vamos lá. O que é isso?